Comunidade de Rato Lamentação, em relação ao Ema Barra, o que está em teste de rastreio, está em carta, guia de marcha, e o Centro Integrado de Gestão Crise, em relação ao distanciamento social. O habitante do Centro Integrado de Gestão Crise, está em condição de Rodevita, emasena malu, também emira emasena malu, em relação ao número de contágio COVID-19. O Centro Integrado de Gestão Crise, em relação ao governo de Rodevita, o Dogatamento, em relação ao ele, é, tem a responsabilidade, e a comunidade de Nundar cidadãnmo, tem que contribuir ao combate COVID-19. Não, é que a questão é, o Centro Integrado dos condições de Rodevita, o Centro Integrado de Gestão, em relação ao trabalho de Sinal Malu, não é, não é, não é, mas, o time em relação ao invés, é, não é, não é, é, não é, o invés, é, não é, é, não é, o Porto Integrado de Gestão, é, não é, não é. Ou é, não é. é, não é, não é, A coordenadora Pilar 3, Covid-19, Josefina Clarinha João Hateten, a cidadão será no teste de rastreio. A torre a carta, guia de marcha, a viagem para o município tem que ir à consciência das medidas de prevenção da Covid-19 para o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Muitos do Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde Então, a gente fala que falta de cumprimento para as pessoas que precisam fazer as medidas. Então, isso é muito importante para as pessoas que precisam fazer as pessoas que precisam fazer as comunidades. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Minimo Atostolo, Efisenia Babu, Lamberto da Silva, GMN.